E a Polícia Militar intensificou ações conjuntas entre os batalhões de Londrina e região. O objetivo é evitar crimes especialmente em área rural e cidades menores. Nos últimos dias, o número de confrontos entre policiais militares e suspeitos de praticarem roubos em áreas rurais e em cidades pequenas do norte do Paraná foi grande. Seis homens morreram em troca de tiros com os PMs e pelo menos dez foram presos. A incidência de crimes praticados em fazendas, sítios e chacras cresceu e muito. As investigações apontaram que a maioria dos assaltantes envolvidos é de Londrina. Eles aproveitam a fragilidade de muitos municípios em relação à segurança e assaltam lojas de celulares, joalherias, comércios, além de roubos de carros e outros objetos. Várias armas já foram apreendidas, carros e os produtos roubados, recuperados e entregues aos seus donos. Cidades como Ribeirão do Pinhal, Ribeirão Claro, Santa Cecília do Pavão, Nova Santa Bárbara, São Jerônimo da Serra, Sapopema e outras viraram alvos destes criminosos. Mesmo com as mortes ocorridas durante esses confrontos, esse tipo de crime continua acontecendo. Segundo o Coronel Nelson Vila, para desarticular esta quadrilha especializada em roubos em cidades pequenas e também na área rural, existe uma união entre os batalhões, o décimo de Apucarana, o décimo quinto de Rolândia, décimo oitavo de Coronel Procópio, o trigésimo e o quinto aqui de Londrina. Todos eles vão contar com o apoio de policiais da Companhia do Choque, principalmente em ações na área rural, em que os ladrões utilizam armas de grosso calibre e não se preocupam em enfrentar os policiais militares. A Companhia do Choque pertence ao 5º Batalhão, mas tem prestado apoios em várias cidades. É bem perceptível que em muitos desses confrontos ocorridos, eram guarnições da Companhia do Choque que estavam em outras áreas, justamente em decorrência do fluxo de informações que nos leva a adotar essa decisão. Então, isso é importante, que haja essa integração, esse compartilhamento na medida do necessário da informação, que torne as ações mais eficientes. É bem perceptível que em muitos desses confrontos ocorridos, eram guarnições da Companhia do Choque que estavam em outras áreas, justamente em decorrência do fluxo de informações que nos leva a adotar essa decisão. Então, isso é importante, que haja essa integração, esse compartilhamento na medida do necessário da informação, que torne as ações mais eficientes. Quanto ao medo que as pessoas têm, é claro que todos temem ser assaltados. Só que as pessoas têm visto, também isso é muito notório, que as quadrilhas não têm se dado bem. Então, quem tem que ter medo é o criminoso, porque ou ele vai ser preso, e tem sido preso, ou, caso opte por confrontar, ele vai se deparar com um grupo muito preparado e que vai ter condições de fazer frente a esta periculosidade, seja ela qual for. A APM, além dos armamentos, trabalha ainda com equipamentos tecnológicos, como drones, no combate a esse tipo de crime. Além disso, tem o helicóptero do BP Moa, que agora conta com um sistema diferenciado para trabalhar durante as noites, se for necessário. Hoje, a polícia militar, segundo Nelson Vila, está pronta para agir. Está preparada tecnologicamente, em questão de pessoal e logisticamente. Então, a polícia tem prevalecido como uma força bastante eficiente no combate à criminalidade.